Aperfeiçoamento do uso da inteligência artificial na igreja é cada vez mais discutido. O tema reflete sobre os aprendizados necessários para o uso da inteligência artificial de forma eficiente e precisa. De tempo em tempo surgem novas tecnologias e para lidar com esses fenômenos é necessário que o ser humano saiba se adaptar e elaborar o seu desenvolvimento, como é o caso da inteligência artificial. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a inteligência artificial ela tem uma história, ela não cai do céu. Ela é uma tecnologia como qualquer outra tecnologia desde a origem do ser humano. E o ser humano sempre se assustou com as novas tecnologias em cada período histórico, mas ao longo do processo ele soube também aprender com essas tecnologias, moldar essas tecnologias a partir dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que é efetivamente necessário para a dignidade do ser humano, para o respeito aos outros seres humanos. Mas a rapidez desses processos e a intensidade desses processos é muito significativa hoje. Então é algo que nos assusta, afeta basicamente tudo o que nós fazemos. Então a gente está no olho do furacão desse desenvolvimento. O que é preciso é que cada sujeito social, o Estado, a política, a justiça e também a igreja ajudem a elaborar esse desenvolvimento. A inteligência artificial vem sendo cada vez mais usada dentro da igreja e das pastorais. Bispos especialistas e membros das pastorais trabalham com o assunto para entender a melhor forma de usá-la. Então, numa primeira parte, eu quis apresentar um pouco a história da inteligência artificial, o desenvolvimento tecnológico, os principais nomes do ponto de vista da pesquisa, dos estudos sobre a inteligência artificial e depois algumas questões sobre o próprio conceito. O que é a inteligência? Até que ponto a gente pode dizer que ela é artificial? E na segunda parte da manhã nós trabalhamos mais a relação disso tudo com a igreja. E aqui a gente tem todo um pensamento, uma reflexão que vem sendo proposta pelo Papa Francisco que é muito arrojada, de primeira ponta, claro, também com todo o apoio, assessoria que ele tem de outros pensadores, outros pesquisadores que ajudam na elaboração dessas ideias. Então nós trabalhamos aqui, em primeiro lugar, como que a IA já pode ser acionada e já vem sendo trabalhada na pastoral mesmo, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da formação, sistemas, aplicativos, alguns que já vem sendo trabalhados para a comunicação da fé, para o estudo da doutrina da igreja. E depois três âmbitos mais gerais para pensar esse impacto na pastoral. Então eu apresentei uma primeira dimensão que foi a dimensão antropológica, quer dizer, essas tecnologias, esses sistemas que vêm sendo desenvolvidos, eles trazem à tona um novo ser humano. E, portanto, a pastoral precisa corresponder a esse ser humano da contemporaneidade. Depois, uma dimensão tecnológica, que tem a ver com o papel da igreja acompanhar esses processos de perto. A igreja como mãe e mestra, eu falei. E um último âmbito que foi a dimensão teológica, ou seja, o papel da teologia perante esse ser humano novo. Então o próprio Papa Francisco fala de uma renovação das disciplinas teológicas. A teologia precisa se atualizar. E a igreja, de novo, tem, sem dúvida, um papel central nisso, nos seus centros de formação, nos seus seminários, nas suas universidades, que vão pensar uma teologia atualizada para esse ser humano permeado por essas tecnologias digitais. Além, claro, de uma elaboração mais filosófica e teológica naquilo que o Papa chama de algorética, ou seja, a ética desses dispositivos digitais, a ética desses algoritmos. Então se a gente quer falar de modernidade, é claro, as pastorais têm várias frentes, né? Nós não podemos esquecer também as tecnologias. E especialmente as tecnologias e a inteligência artificial ligada à comunicação. Onde ele desenvolveu, nos ajudou a refletir justamente o impacto da inteligência artificial na nossa vida, na vida da sociedade, na vida da igreja e, evidentemente, nas pastorais. A discussão também envolve a inteligência artificial na vida prática da igreja e na evangelização. Na vida prática da igreja, seja para a administração, mas também para a evangelização, para o trabalho propriamente de formação, tudo isso é novo e precisa ser mais e mais agora aprendido, estudado e usado. Então é a importância de hoje, de valorizar a inteligência artificial para a evangelização, para o bem e sabendo que ela tem um risco também de ser utilizada para o mal, como para as guerras e para a manipulação, né? E dominação pela desigualdade entre as pessoas que uns podem muito e muitos podem pouco. Então esse é o desafio. Diane Stanícia para a Rede Vida de Televisão.